Aqui no estado de Minas, o ladrão deixou um bilhete pedindo desculpas após furtar a casa de um delegado. Olha que bonitinho! O caso foi na IBH. Ele levou relógios e também munições. E ao saber que se tratava de um policial, ele resolveu ali, ele devolveu os produtos que foram, que ele tinha levado. Olha, o que está escrito lá? Eu não enxergo. Leia, estou devolvendo tudo que foi levado. Não quero problemas. Por isso, estou devolvendo. E se eu soubesse que era cara da polícia, eu não teria... Se era casa de polícia, eu não teria entrado. Me desculpa, sou o sujeito... Sou o quê? Sou um sujeito... Sou um sujeito homem. Que coisa, hein, rapaz? Por isso, estou devolvendo aqui. Por isso, eu estou devolvendo. É... É... Rapaz, tem a letra boa. Ele falou, doutor, eu estou devolvendo porque eu sou um caboclo honesto, né? Ou sim, eu sou um sujeito macho. Mesmo sou um homem mesmo, eu vou devolver para o senhor. Eu não sabia. Se eu soubesse que fosse a casa de um policial, eu não tinha entrado. É... Isso aí... É isso aí, ó. Tem que recortar isso aí e mandar para cada deputado federal, mandar para cada senador, porque é uma vergonha.